Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo daquele jeito. Pra quem não me conhece, meu nome é Renan, tenho 25 anos, moro na cidade de Botucatu e hoje vou estar iniciando um projeto, mano, bolado, tá ligado? Tô esperando um amigo meu encostar aqui em casa pra gente explicar certinho pra vocês. Pra você que não tá acompanhando o canal, eu tô fazendo várias paradas aqui em casa, tipo peso, tal, fiz uma barra fixa e a gente vai iniciar um projeto aqui. Eu fiquei um ano sem treinar, tá ligado? Agora eu vou voltar a treinar, peguei uns suplementos ali, mano, vou voltar no foco, chegar shapeado no rolê, essa é a meta, bugar tudo, tá ligado? Segue acompanhando aí, se você tá curtindo essa ideia, já deixa um like e um comentário, fechou? Salve, salve, rapaziada! Meu amigo chegou aqui, mano, e agora ele vai passar a visão do que a gente vai ter que fazer. A gente vai analisar meu shape, daqui a pouco eu vou tirar a peita, mano, e a gente vai ver qual que vai ser das ideias, mano. Vai ser poucas ideias a gente até estabelecer um castigo e uma recompensa, né, mano, no final do projeto. A gente tá com um projetinho aí e tem um acordo entre o Renan aí que eu tô achando que vai ser meio difícil de manter. Isso, mano, foda, véi. Parar de beber, mano. É uma aposta, né? Parar de beber, na real, né, mano? A gente pode até revelar aqui já, mano. E depois, se vocês estiverem curiosos de saber o que é, mano, a gente pode falar pra vocês, tá ligado? Comenta aí embaixo, mano, e a gente vai estar trazendo pra vocês. Nessa aposta ele tem uma pausa, ele tem um dia, só que ele não pode exagerar. Um dia da semana, né? Porque o plano dele é botar o shape de novo, ele já é um cara que tinha um shape da hora. Só que o que aconteceu? A vivência do pai foi além, foi avançada. Aí o álcool acabou zoando tudo. Só que é o seguinte, a gente tá com um projeto aí, a gente tem uns dois meses pra botar esse shape nele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir aproveitar a quarentena, né, mano? Aumenta a quarentena, o treino tá da hora, tá insano, tá intenso. E vai dar bom esse treino aí, vai ter um resultado maneiro. Segue a gente aí, acompanha que vai estar top. Fala o Instagram aí pro pessoal seguir já, né, mano? O Instagram é Reinaldo Vincra. Isso aí, eu vou deixar escrito aqui, mano, que é meio difícil falar Vincra, sei lá como que é, mano. É meio complicado, né? Mano, é isso aí, mano. A gente vai mandar o treino agora, então segue acompanhando, já deixa aquele like pesado. Aí, rapaziada. Pegada mais fechada aqui, né? É, uma pegada mais fechada. Isso aí é um aquecimento pra gente começar o treino. Como é um treino em casa, a gente não tem muita carga pra colocar. Então a gente tá diminuindo o tempo de descanso, aumentando as repetições. Boa, né? Levanta essa bunda aí pra manter essa coluna reta. Boa, cachorrinha. A bunda mais pra cima, Renan, pra deixar esse quadril, é, coluna reta. Boa, Renan. Boa, Renan. Tem um de ideia, Renan. Chama, filho, vamos? Boa. Isso aí, cachorro. Vamos agora no chão. Boa, boa. Boa, boa. Levanta a bunda. Pode empinar a bunda lá em cima. Isso. Não tanto. Vai, desce, desce, desce. Não dá descanso agora, não. Boa. Vai travar. É normal, é normal. Aí, o nosso projeto monstro aí. 17 anos o garoto. Num treino e já é shapeado, natural. Bugando tudo. Nossa, o bagulhão é um pump, hein, mano? Se liga na qualidade do moleque. Nunca treinou, mano. Nunca treinou? Só capoeira. Fala aí, Renan. Mano, genética dos deuses. O atleta é nosso, não é não? Patrocinando aí. É, então. Patrocínio. Tá faltando patrocínio agora, né? Bigode patrocinando o nosso novo atleta aí. Aguinho, pelo menos, tá tendo, mano. Menino é bom, menino é bom. Vamos, vamos. É assim mesmo, trava. Bora, trava. Esse declinado é mais pesado, mano. Boa, cachorro. É isso aí. Mano, aproveita que eu tô com um pumpzinho aqui. Eu vou tirar a peita, né? Já fala aí o que você acha que dá pra melhorar, o que não dá pra melhorar, mano. Eu sei que eu tô... Nossa, meio... O que dá pra gente melhorar? Vamos lá. Você reclamou pra mim. Você tava com... Como pode dizer? O peitoral não tá muito bom, né, mano? É, que você não tava gostando muito desse peitoral. Deu uma decaída. Você perdeu bastante. O ombro aqui em cima também. Você perdeu, dá pra ver. Tá pra descer no osso. Cara, dá pra fazer... Tem que melhorar muita coisa aí. Então, aí, Renan. As costas. Também perdeu bastante. Só que tá melhor do que o peitoral. O braço já tá enxadinho, por causa dos pumps do treininho aí, né? Deu um pump já, mano. Cê é louco. Tá em si. Não tá ruim. Ganhou um abdômen também, né, mano? Só que a gente nunca tá satisfeito, né? Sim, mano. Então, a coisa que tem que tá... Da hora, por quê? Vai bugar um carna mil graus, vai bugar um interno Nesp. Você acha que três meses dá pra colocar um shape da hora? Lógico que dá. A dieta... Demorou, mano. Vamos lá. Essa vai ser a meta, então, né? Bora? Três meses, bora. Três meses vai ter um shape da hora. Suplementação, ok. Dieta, ok ou não? A dieta vai começar a ficar ok agora. Então tá. Vai ter dieta e suplementação. Peguei o suplemento lá com um amigo nosso. Não, Ticharito. Verdade, Ticharito tem que aparecer aqui, mano. Juntou, então. A suplementação ali vai incluindo a dieta e tal. Legal, porque ele trabalha de Uber. Às vezes ele não tá na casa. Ele pode levar um suplemento, uma marmita, alguma coisa assim. Sim, isso vai ser da hora. A gente tem que priorizar essa parte da dieta, tá ligado? Aí os treinos tá ok. E a pausa na cachaça é... É, esse evento tem que ficar ok também, mano. Você vai ter que dormir melhor também, ter suas horas de descanso. Tem que dar o tempo pro corpo descansar, pra crescer. Pode ser, mano. Então, Renan, é isso, cara. Você falou do peitoral, que você vai querer dar o pump nele. Sim, mano. Tem o abdômen. Esse abdômen também, mano. Dá pra fazer rasgar ele. Tem a perna também, mano. A perna a gente vai ter que... É, perdendo bem a perna também, perdi por causa da quarentena. Quarentena é fora. A gente tá treinando com o que a gente fez e o que a gente tinha. É, mano. É pouco equipamento, só que é o que tá tendo. E a gente tá improvisando, tirando treinos de vídeo da mente, coisa que a gente já fez. E dá pra pegar um shape, sim. Três meses é o prazo. É isso aí, mano. Eu tenho certeza se esse cara aqui ficar focado. Pode comentar aí, pode cobrar eu também, mano. Os bagulho que eu posto no Instagram, mano. Pode comentar lá tudo, tá ligado? Se ele tiver focado, se ele manter o plano, qual é a chance? Mano, todas, mano. Todas. A meta é bugar, só vamos. Pode parar, vou arrancar esse cara de rolê quando voltar aí. Eu vou puxar ele das baladas. Bora. Mas também quando tiver o primeiro rolêzão, só sacada feita e já era. Ele é focado. Ele é focado quando ele quer algo. É isso, mano. Então, tenho certeza que ele vai conseguir. Vamos nessa. E é nóis, caralho. Também, mano. Não é mais, tamo junto. E aí, monstro? A gente ia quase gostar, tá? Aí, aqui, ó. Sobe mais pra baixo. Mas a gente vai fechar lá embaixo, né? Tá calmo. A gente vai fechar aqui. Pins. Boa, amor. Quatro. Ah, essa pega e baixa. Sete. Vamos. Oito. Preciso encostar. Tá doido. Ah, precisa errada. Boa. E aí. Tchau. 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 Vamos lá. Boa. Treino em casa, hein, gente. Boa. 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 Hum. Rapaziada, por hoje foi só, tá ligado? Mandamos treinar um bom lado de peito hoje, mano. Amanhã, se pá, vai ser de costa ou de perna. Vou postar aqui também. Comenta aí o que você achou que faltou. Se tá top, se não tá top. Eu quero saber muito a opinião de vocês, tá ligado? Importante demais pra gente tá melhorando aí. Trazendo conteúdo novo. Então, comenta aí o que você achou. Pode ir lá no Insta também. Eu, o Reinaldo. Pode chamar todo mundo que a gente responde todo mundo, tá ligado? Tô sempre seguindo todo mundo, mano. Pode mandar sugestão de treino lá também. Acabei de postar um bagulho lá de pergunta. Então, já manda sua pergunta, manda sua sugestão, tá ligado? Tô sempre no Instagram, mano. Segue o pai e a nós. Tamo junto.